Bem-vindos a mais um Coqueta com o time Spoken English! Essa série de coquetas com o time tá ficando incrível! Se você ainda não viu o coqueta que a gente falou sobre latino-inglês, vai lá ver! Que é o da semana retrasada. Semana passada a gente falou de filmes que tem traduções diferentes. E é claro, em todos esses coquetas você vai aprender muito inglês. E hoje também, hoje a gente vai falar de como a gente, a gente no caso o ser humano, não a gente a gente, tá? A gente, os sete bilhões que habitam esse planeta criam palavras o tempo inteiro. Se você tem a curiosidade de saber quantas palavras existem no idioma e quantas palavras você precisa para ser fluente, eu te dou a resposta agora sem enrolação. Quantas palavras existem no idioma? É ilimitado. Palavras nascem e morrem a cada dia. Quantas palavras você precisa para ser fluente no idioma? Depende, é subjetivo. A rough guess, uma opinião, uma opinião bruta aqui minha, seria de 3 mil a 10 mil palavras. Mas, agora vamos falar aqui de palavras que não são tão comuns, que, enfim, foram inventadas recentemente que o pessoal tá usando bastante aí. Apresentação rápida. Fernanda, sou do suporte, pedagógico e tutora. Alguns me conhecem e a gente tem umas certas amizades. Carlos, Fernanda, comenta aí, por favor. Lucas, Hanjin, tutor. Carlos, Lucas, eu vou te comentar aí também, blogueirinha. Vai, você. Lucas, eu... é sempre difícil falar o que eu faço. Mas, para resumir, eu trabalho com a parte escrita de conteúdo e dentro do método. Muito bem, moçada. Um idioma, a gente costuma falar que é algo vivo, é um organismo vivo, ele é dinâmico. Mas eu acho que o mais importante para você saber sobre o idioma é que ele sempre, sempre, sempre tenta filtrar e refletir a realidade. Ou seja, se você não tem algo na sua realidade, você não usa uma palavra. E se você, para você, aquele algo, aquela coisa que você tem é de vários tipos, é variada, você vai querer várias palavras para expressar aquilo. É por isso que palavras nascem e morrem a cada dia. Como é que é o nome daquela máquina... Mimiógrafo. Lembrei, mimiógrafo. O que? Mano, o que você está falando, cara? Mimiógrafo. De novo, se você tem mais de 30, você vai saber o que é um mimiógrafo. Se você tem menos de 30, talvez você nunca saiba o que é essa palavra. Como que você estava descrevendo mesmo? Aquela máquina... Aquela máquina que tinha cheirinho álcool que a gente se drogava quando tinha três anos de idade. Espera um minuto. Você... Sim, você ia na máquina e ficava assim... Quando não pedia para a professora deixar você fazer para ficar ali, né? Bem na... Meteu no ônibus. Os caras filmaram. É das duas, caralho. Era o troféu do pré, da pré escola. Era isso. Já enjoei. Hoje é. Então, aí dá um exemplo de uma palavra que morreu. Ou que está morrendo. Talvez os dicionários mais atuais já vão excluindo ela. Porque não dá para ter um dicionário desse tamanho. O dicionário, ele quer refletir a realidade. Então, quanto menor for o dicionário, então eles vão excluindo, né? Digamos assim. Supimpa. Supimpa. Horrorosa essa palavra. Horrorosa. Eu gosto. Podia voltar. Voltar o quê? Ah, usar supimpa? É. Parabolas. Alunos do curso fechado, chamem a sua tutora de supimpa. Eles vão. Supimpa é chique. Mas sabe uma palavra que eu me assustei por não conhecerem? E que para mim é muito comum? É orelhão. Tipo, eu falei... Ah, isso... Tinha um orelhão aqui. Aí a pessoa com quem eu estava conversando, ela falou... O que é orelhão? Porque não tem mais orelhão, né? Uau. E ela é dessa geração que nasceu depois dos anos 2000, né? Já usei muito orelhão para fugir da chuva. Nossa! É verdade. Em inglês é um phone booth, ou seja, uma cabine de telefone. E esse do orelhão é um exemplo que reflete os dois idiomas. Como essa realidade do orelhão não existe nem no português nem no inglês, cada vez mais a palavra vai fading away. O que é to fade away? Ela ir perdendo força. Se apagando. Cada vez mais ficando esquecida. Agora, você tem palavras que tem no português e não tem no inglês. Por exemplo, uns dias eu estava correndo num parque perto da minha casa, que lá é cerrado. Cerrado, cerrado, cerrado. E eu fiquei curioso. Como é que fala cerrado em inglês? Será que eu posso chutar um cerrado? Um sea rattle? Será que eu posso chutar aqui uma pronúncia? Sabe como é que fala cerrado em inglês? Vegetation of the Brazilian interior. Nossa. Ou seja, a vegetação do interior brasileiro. Então, é um exemplo de palavra que tem no português, mas não tem no inglês. E o oposto também. Tem palavras que tem no inglês, mas que não traduzem o português. Você tem que entender, né? No caso. A gente tem o mouse, né? Uma palavra que a gente acabou adotando no português, mas a gente usa como mouse. A gente não vai falar rato, né? Estou usando o rato. Os portugueses falam. Portugueses e portugueses, nós somos brasileiros. É verdade, é verdade. Eles falam rato, mas... E não fala rato. Fala rato. Esse R é difícil de eu fazer. Rato. Não. Você tem uma coisa contra portugueses? Olha... Não contra, mas... Como que é, Fernando? É retribuição que você havia dito, né? A gente tem o direito de retribuir, porque eles praticam ali, né? Muito preconceito linguístico contra o nosso idioma. E nosso idioma é riquíssimo, então... Acho que eu posso falar, né? E aí? Mais algum exemplo prático? Não tenho, porque não é esse o tópico. Ui! Mas a gente pode falar saudade? Saudade? Uma palavra que tem aqui. Excelente! Como é que você fala isso em inglês? I missed you? I missed you. Você fala uma frase inteira, né? Não vai, não toca meu coração. É, não toca, né? Não é um substantivo, não é uma coisa. A gente fala, vou matar a saudade, né? E pior que você quer matar ela. Esse que é o pior de tudo. Fala com ela. Ainda você quer matar ela, né? Que idioma malvado português. Gente, matar só poderia falar algo mais fofinho. Vou me encontrar, vou, sei lá, vou acariciar a saudade. Vou fazer cafunela. Matar a saudade? Não. Que horror! Que idioma de... É... De... Troglodita? Homicídios? É esse português? Que horror! É porque a gente sabe que se matar não volta mais, entendeu? Desculpa os espíritas que falam que tem coisa que vai e volta aí, mas o corpo vai embora. Tem uma palavra que eu lembrei esses dias, porque tava acontecendo, e aí eu também pensei, como é que fala inglês? E eu não achei nada. Que é panelaço. Hummm... Você tem uma panela e você bate com ela na janela da sua casa, dos prédios. E essa ação específica virou panelaço. Tem nos outros países latino-americanos, né? Mas acho que é uma cultura mais aqui americana, da América do Sul, né? De novo, é um idioma recortando a realidade. Você tem um país que as pessoas fazem protestos com panela e precisa dar um nome pra isso. Não dá pra ficar falando fazer um protesto com panela. O idioma, ele tem essa necessidade. Vai lá alguém, cria palavras, o mundo começa a usar, entrou a palavra. É assim que começa uma palavra a surgir. Agora, se tem um país que não faz panela, quer dizer, não faz protesto através das panelas, não faz panela através do protesto, não vai precisar de uma palavra, não vai precisar de uma palavra pra isso, né? Aí você imagina um gringo que aprendeu português, ele sabe panela. Aí ele vai pra alguém, ô, vamos lá no panelaço. Opa, bora bater um rango. Agora. Aí chega lá um monte de gente brava, nervosa. Mas cadê a comida? Não tem. Exatamente. É igual churrasco, né? Churras, vou no churrasco, mas não quer dizer que vai ter carne, né? No português do Brasil. Não. É o rolê, né? Ou no churrasco. Tem isso também, tem isso também. E aí não é igual barbecue. Não é? É. É, isso me lembrou também, né, falando de inglês, tradução, enfim. É, não só as palavras que existem numa cultura e talvez não existam em outra, mas a semântica, o sentido que a gente tem ao ouvir uma palavra. Por exemplo, tem uma música que fala algo muito romântico que seria beijar a pessoa debaixo do poste de luz. Porém, em inglês, na Inglaterra talvez seja algo romântico beijar alguém debaixo do poste de luz, aqueles postes, né, mais... Antigos. Antigos, enfeitados. Mas a gente pega essa palavra que também existe no português, né? E se a gente colocar nesse mesmo contexto e falar, pera, vou beijar alguém debaixo do poste de luz, não é nada romântico. É, então assim, as palavras elas podem até existir, mas será que aquele feeling, né, o sentimento, a sensação que eu tenho é igual também de um lugar todo. Isso muda bastante também. Exemplo. Você sempre sai de férias. Vacation, vacation, vacation. Você sempre sai de férias. Você mora num país rico que você sempre sai de férias. Aí, naquele ano específico, você tá sem dinheiro. E a pessoa pergunta, what I gotta do in your vacation? O que que você vai fazer nas férias? Você vai lá e vai usar uma palavra do inglês, que não tem no português. Você sabe? Tô de boa. Tô de boa era uma do português, né? É, tô de boa. I'm of good. I'm of good. Não, não dá, gente, não dá. Isso é assunto pro outro programa, o Gringo Dictionary. I have no money. I have no money. Você vai falar staycation. Stay. Ficar. E o vacation, final da palavra vacation. Staycation. Significa, estou sem grana e as minhas férias serão aqui mesmo onde eu tô. Staycation. Sim. E é engraçado isso. Porque isso é uma palavra que houve a necessidade de ser criada por uma pessoa que viaja sempre e não pôde viajar no ano e quis fazer essa piadinha. Pensa que isso num país muito pobre, que as pessoas não tem o hábito de viajar periodicamente, não faria sentido. Porque pra eles as férias já é normal. É ficar em casa mesmo. Não é ficar viajando pra outros países. Você vê como a realidade, ela shape the language, né? Ela modula ali o idioma. Isso me lembrou workaholic. Workaholic. Eu achei que você ia falar que a pessoa ia dar desculpa por ser workaholic. Pode ser também. Pode ser também. Que é aquela pessoa que trabalha demais a ponto de não tirar férias porque ela trabalha muito e ela gosta. Tem algo no português pra isso? A gente usa alguma palavra pra gente. A gente usa pra workaholic, né? Workaholic. A gente acabou adotando. Tivemos aqui um estrangeirismo. Um empréstimo o quê, Fernanda? Um empréstimo o quê do inglês? Um empréstimo... Esqueceu. Lexical. O empréstimo lexical do inglês. Pegamos o léxico do inglês e botamos no português e começamos a usar. Outro exemplo também que eles falam bastante, é até um vício de linguagem, é o YOLO. Only level ones. No latim, por incrível que pareça, tem uma expressão equivalente que é o carpe diem, tá? Se você quiser fazer uma tatuagem, não faça carpe diem, por favor, que não vai ser nada original. Apelo. Vai fazer uma tatuagem, não tatue carpe diem, tá? Tá, então se a gente fizesse um carpe diem escrito com letra de mão, não fica bom? Isso aqui fica bom? Mas enfim, tem no latim, significa aproveite o dia, aproveite o momento, e no inglês eles falam também YOLO. Tipo assim, ah, vamos sair, vamos fazer uma loucura, vamos fazer não sei o quê, a pessoa... YOLO. YOLO. Sabe se você só vive uma vez mesmo? YOLO. Tipo apertar o F. Apertar o F, no português. Exatamente. Tocar o... Ah. E aí, mais algum exemplo prático? Deletar. Deletar é uma palavra que veio do inglês, se não me engano, né? Sim, sim, sim. E... Talvez até do latim, não tenho certeza, mas... Chegou no português através do inglês. Exato. Agora, da onde que veio do inglês a gente... Olha o rolê, latim, inglês... É, português. Podia ter vindo direto, né? Podia ter vindo direto. Delete e aí virou deletar. Agora, eu peguei uma... Uma... Matéria aqui da Superinteressante. É um pouco fora do nosso contexto, mas lembrou um pouco o que o Lucas falou. De palavras que a gente pega do inglês e usa no nosso dia a dia, né? E essas palavras todas já são reconhecidas pelo dicionário. Por exemplo, avatar, baixar algo, blog, bug, e por aí vai. Aqui a gente dá um bug, né? E... Dá uma brasileirada. Emoji. Bugou. Bugou. É. Emoji. A gente adapta a gramática, a morfologia do português... Olha isso aqui. Trolar. Trolar. TROLEI! Essa é a melhor. Melhor. Bem milênio, né? Será que essa professora é bem troleira, ela? Ela gosta de trolar. Você trola em jogos, Fernando? OMG. Só na vida real. OMG. Que é totalmente brasileiro. Nossa, totalmente. Totalmente. Uma palavra que não é nova, mas que o pessoal tá usando bastante, é o sugar daddy. Ou sugar mama. Que que é isso, meu Deus? Não faço ideia do que seja, gente. Então... Não faço ideia. Sugar baby? Tem, tem sugar baby também. Que é o doce. Aham. E as feministas criaram o sugar mommy. É doce? É doce? É de comer? É bom? Fala aí. É. Então, né? Lá na metade do século 19, o pessoal usava esse sugar como uma gíria. Pra falar sobre muito dinheiro e luxúria, ser uma pessoa muito rica e tal. E tinha um cara lá que herdou uma P grana e casou com uma menina 24 anos mais jovem que ele. E aí ela chamava ele de sugar daddy, que seria o pai da grana, o pai da mufufa. E aí veio, foi chegando, chegou aqui no Brasil e ficou. Olha, no português tem uma expressão parecida. Não é bem isso. A gente precisa usar o sugar daddy, sugar mama, sugar baby. Mas tem parecido. Que é o golpe do baú. O golpe do baú, ele é mais abrangente. Quer dizer, ter um filho pra se aproveitar das condições financeiras do seu parceiro. Mas eu acho que sugar daddy, sugar baby é mais sair com alguém pela questão da grana. E também eles usam muito quando a pessoa é mais velha e a outra é mais nova. Eu assumidamente gosto de meninos mais jovens. Eu sou um sugar daddy assumido. Enfim, e não pela grana, mas pela diferença de idade. Mas se for pela grana também eu vou ficar muito feliz. Posso ser seu sugar baby? Pode, com certeza. Pode ser. Pode ser informado, pessoal. Mas você não é tão velha assim, Felipe. Vai. Não, 30 com cara de 20. Tanto que eu parei de contar. Eu falo 24 anos e 72 meses. Agora eu tô contando os meses. A idade ficou de 24. Tem uma palavra também que os alunos costumavam errar bastante por serem um pouco parecidas, que é hungry e angry. Nossa, esse é o pesadelo de quem se usa inglês. É isso. É o pesadelo. E aí eles criaram a palavra, hangry, que é quando você tá bravo porque você tá com fome. Uau. Essa palavra existe, galera. Então quando vocês falarem agora, hangry, e o professor fala, não, você tá falando errado. Ou é hungry, ou é angry. Você fala, não, eu aprendi. E se eu estiver bravo porque eu tô com fome, eu posso falar hangry. Entendeu? Por outro lado, é triste. Porque a pessoa já tem dificuldade em falar hungry. Já tem dificuldade em falar angry. Você ainda bota mais uma pra ela, agora tem um hangry. Tem um termo, é, skinship. Né, que juntou a palavra skin, hangry, com o finalzinho da palavra ship, de relationship. E as pessoas usam muito pra falar sobre relações que as pessoas se abraçam, andam de mão dadas. Às vezes elas são só amigas, mas acabam gerando esse tipo de interação. É muito comum isso na Ásia. As mídias vendem esse tipo de conteúdo entre, sei lá, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, cantor com cantora. Daí bota porque as pessoas gostam de ver, sei lá, demonstração de afeto. E a gente gosta de rotular, né? Rotular. O ser humano é um ser que gosta de entender, rotular e falar. Categorizar. Categorizar. Exatamente. Não dá pra deixar tudo junto assim, numa mesma pasta, perde ali dentro. Fica mais legal, né? São seres humanos, afinal, né? Somos. Teve aluno que já disse que eu não sou. É mesmo? Oi? Ó, uma palavra que eu gosto bastante, também que eu uso, é a palavra queer. Porque a sigla do LGBTQIA+, tá ficando tão grande, tão grande. Você começou ali a desenvolver um pouco, aceitar mais o mundo, começou a ser um pouco mais humano, a sigla foi crescendo. Tanto que no meu vernáculo é GLS. Eu falo GLS e as pessoas brigam comigo. Meus amigos! Falam GLS! Que tipo, mano, não é GLS. É GLBTQI e mais ainda pra quem não se tinha representado. Era tão mais simples, né? GLS, acabou. É, agora eu falo queer. Porque queer é tudo. É tudo que é fora do padrão. Mas eu fiquei sabendo que essa, essa nomenclatura também não é muito bem aceita na comunidade. Tá vendo? Tá difícil, gente. Tá difícil ser ser humano. Eu acho que eu vou pra Marte. É engraçado como as palavras elas tem um uso diferente de acordo com o contexto, né? Eu tô lendo um livro que é de 1800 e pouco, assim, um romance, Mob Dick, né, no caso. E aparece direto a palavra queer. Só que tem um sentido de uma pessoa que é, tipo, extravagante ou, tipo, única, assim, diferente e tal. Não no sentido do LGBTQI+. E é muito engraçado, então. Nossa, eu gostei. Já existia essa palavra. Já existia e mudou o sentido. Mudou o sentido. Eu falava que era queer pensando no LGBTQI+. Agora eu falava que eu sou queer pensando no Mob Dick. Único, extravagante. Tem uma série, não sei se vocês já assistiram. Não é coreana. E é Queer as Folk. E é uma série bem interessante porque vai abordar bastante disso que vocês estão falando aqui. E é o que eu gosto. Já assistiu o Queer as Folk? Deixa eu comentar aí pra gente. Eu tenho um exemplo agora oposto a isso. Que é oposto ao mundo queer. Que é um tipo de expressão que só daria pra existir no mundo hétero. Que é juntar brother com hug. Que é abraço. Ou seja, amigo, irmão e abraço. Então a pessoa que é hétero, ela se sente tão mal de abraçar um amigo do mesmo sexo que ela tem que inventar um nome pra isso, né? E o sexo frágil é a mulher, né? Bro hug. E qual é a palavra? Bro hug. Vou te dar um bro hug porque não pode ser um abraço. Não pode ter afeto, entendeu? Não pode ter carinho. É um bro hug. Sabe aquela coisa? Da. 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 Ah, brotheragem. Broderagem. É verdade, é verdade. Essa palavra também tá... Olha, é engraçada essa palavra. Você pegou do inglês, brother. E pegou o agem, do português, né? Que é um sufixo que você faz ali substantivos. E falou broderagem. É, eu. Eu mesmo fiz isso. Nossa. Bom, vamos fazer o seguinte. Como todo mundo aqui é meio queer, vamos fazer um programa só sobre queer no futuro. Você topa? Eu não conheço muito do mundo. De nada. Entendi. Topa, topa porque eu sou seu chefe, você vai topar. Você topa? Você topa? Uhul! Teremos um programa queer pra vocês no futuro. E bora encerrar por hoje, moçada? Bora. Bora? Já? Não dá pra fazer mais? Dá um exemplo aí então pra finalizar. Não, é só pra deixar a pessoa... Ela não tem mais. Não tem mais. Então dá um exemplo pra finalizar. Tô esperando aqui um fio pra eu puxar, mas não tem. Mas quando a gente... Agora que a gente... Quando a gente entrou nesse meio tecnológico e Photoshop tá crescendo cada vez mais, você consegue fazer uma boa montagem no celular. o pessoal criou o deepfake. Que é uma coisa que você bate o olho e você fala, pô, isso aqui é... Tá Photoshopado. Tá aí mais uma palavra que a gente pegou de lá, colocou... Nossa, Photoshopado. Que dor. De uma forma bem visível. Porque deep é profundo, né? É, exato. Então tá deepfake é assim. Deepfake. Não, isso aqui é claramente... É óbvio que isso aqui é montagem. É. E é isso. A pessoa não tem nem o dente, mas desenhou o dente dela lá. Colocou um chicletinho ali. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo Café com Coqueta. E aí não esquece de compartilhar esse programa que não teve nada de bom além de assuntos aleatórios. E a minha beleza? Além de você? Uh... Aeee!